E com o aumento das vendas de pescados na Semana Santa, a Vigilância Sanitária de Rio Preto vai intensificar a fiscalização a peixarias na cidade. Os fiscais estão percorrendo os estabelecimentos para certificar a procedência e o armazenamento dos produtos. A Melissa Alcântara volta ao vivo para falar com a gente sobre isso. Como é que está sendo essa fiscalização, Mel? Olha Jéssica, esse trabalho começou já tem 15 dias e não está sendo realizado só em peixarias não, mas também em supermercados, hipermercados, enfim, todos aqueles estabelecimentos que vendem esse tipo de produto. E uma boa notícia para quem é aqui de Rio Preto, até agora não foi identificada nenhuma irregularidade grave. E a gente vai acompanhar um pouquinho o trabalho da Luciane de Moraes, que também vai dar algumas dicas, com certeza a dona de casa está precisando de alguma dica para essa Páscoa. Luciane, quando um fiscal chega a um estabelecimento, o que vocês olham, o que vocês fiscalizam? Bom dia. Bom dia. Nós fiscalizamos as condições higiênico-sanitárias do estabelecimento, do manipulador de alimentos, a procedência dos produtos e as condições de higiene e de conservação desses produtos alimentícios. No caso de pescado fresco, o consumidor tem que avaliar as condições de temperatura, não pode passar de 2 graus e quando estiver assim fresco, ele tem que estar em cima de uma espessa camada de gelo e também coberto com bastante gelo em cima, para não perder essa temperatura. O peixe tem que estar aqui bem escondidinho. Vamos aproveitar. Se eu vou escolher aqui algum produto, o que eu tenho que olhar? É a cor? É o tipo de textura? O que eu tenho que olhar? Pode me mostrar. Isso. O consumidor, ele tem que estar atento, né? A superfície do corpo do peixe, a pele, ela tem que ser brilhante, lisa. Quando tiver escama, essa escama, ela tem que estar bem aderida ao corpo, firmemente aderida, não pode se soltar com facilidade. O olho, ele deve estar ocupando toda a cavidade orbital, não pode estar opaco, nem esbranquiçado, ele tem que ser brilhante, né? Aqui a coloração aqui da gelra, né? Aqui da branquia, né? Então a branquia aqui na hora que abre tem que ter uma certa resistência, né? Na abertura. E assim, a coloração, ela varia de rosa, rosa escuro, até uma coloração assim, ó, avermelhada. Isso é uma característica adequada, né? Do produto. Então o corpo é brilhante, tá? Esse pode levar pra casa. Agora um outro queridinho também é, com certeza, o bacalhau, que é o mais famoso. A gente tem aqui, olha, algumas peças pra mostrar pro pessoal e falar, quando eu vou comprar um produto como esse, o que eu tenho que observar? Ele tem que estar devidamente embalado, né? Protegido de contaminação, não pode ter larva de mosca, não pode ter pigmentação ou coloração escura ou avermelhada, nem limosidade, que isso indica também o início de processo de deterioração deste produto, tá? Então tem que estar bem acondicionado, bem conservado. E se eu ir à dona de casa na hora de dessalgar, a gente orienta pra fazer essa dessalga dentro da refrigeração e trocando a água e manter ele dentro da geladeira. É, porque a Luciane tava me contando aqui que não adianta comprar um produto em boa qualidade e depois não ter o devido cuidado quando chega em casa. Isso, é isso mesmo. Então na hora de comprar, principalmente os produtos perecíveis congelados e resfriados, deixar pra fazer essa compra no final, não no início da compra. E já ir direto pra casa, chegando em casa, guardar devidamente ou no congelador ou na geladeira. Se tiver que fazer um descongelamento, fazer esse descongelamento dentro da geladeira, dentro da refrigeração. Tá certo. E olha, se o consumidor quiser fazer alguma denúncia, ver alguma irregularidade, ele pode ligar no 0800-770-5870. Jéssica. São dicas extremamente importantes, até porque é a nossa saúde que tá em risco aí se algo de ruim acontecer, né Mel? Obrigada pelas informações.